Voltando aqui com aquela parte chata pra caramba Vou ter que dar o maior rolê Pra chegar ali Resumindo, vou ter que ser ninja Vou ter que ser muito rápido aqui Vou ter que ser muito ninja aqui Ai filho, desce Puta que pariu A câmera não ajuda, é uma merda A câmera não ajuda, é uma merda Ele não pula, ele não sabe pular Ele vê que o negócio acabou Ele prefere ficar ali agarrado Vamos ver onde abre agora o bagulho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok, voltei para o mesmo lugar, parabéns. A esquina é por aqui mesmo. Fica lá embaixo, caralho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Eu acho que é um desfileiro. O que é isso? Não tem necessidade de ser chave, venha a seguir Tenho certeza Nossa, é a quarta chave Eles dizem que ele grita em dormir, chamando para o seu pai Abbas, o que um cara triste Não é nosso lugar a julgar É certamente é Se o nosso mestre se derrubar, eu gostaria de saber Tch Boa noite A água? Claro Sit Muito obrigado O que você traz aqui, velho? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Ele vive como um filho por toda a sua vida Há sido morto por sua família Ele é desesperado por poder Porque ele é poderoso Ele é o nosso mentor E, além do Al Mualim ou Al-Tair, ele nunca nos matou Ele não tem um cara Ele não tem um cara Ele foi derrubado Ele foi derrubado Injustamente Ele é um cara Ele é um cara Ele é um cara Eu ouvi os rumores Mas não acredito Eu não acredito Eu me pergunto Eu me pergunto Se eu posso falar com Abbas Eu mesmo É um tempo É um tempo É um tempo Não é possível Abbas usa o rôgues Fedein para nos manter o castelo Menos do que a maioria dos lutadores aqui são verdadeiros assassinos Então... Onde eu começo? Com nós Nossa, ela está aí, velho Desconfiava, né? Você diz que esses men são cruel Há alguém levantar sua mão contra um inimigo? Alas... Sim Brutalidade parecem ser o seu joio Então eles vão morrer For eles têm comprometido a ordem Mas os que ainda vivem por a creed Mas os que ainda vivem por a creed Vocês podem ser confiados Você pode confiar em nós Você ouvir a história Você ouvir a história de todo mundo É sobre Abbas e as nightmas? Não, não Altair O que é? As pessoas dizem Um velho assassino Que salvou a vida De um mercador Lá na vália Eles dizem que ele lutou Com uma espada escondida Viva esse lugar Nossa, velho Está tão velho Que não precisaria nem correr Na vila Nós enviamos a ordem Para o castelo Rapidamente Assassins